Bom pessoal, vamos voltar aqui na nossa série de vídeo tutorial sobre o Struts Eu havia falado que nessa aula, a gente... Nossa, eu sempre abro ele duas vezes E ele já tá aberto, né? Eu havia dito que nessa aula a gente ia dar uma mexida no layout, tá pessoal? Na próxima aula, então, eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar essa questão do... A gente vai criar um action pra trabalhar só com os properties, tá? E aí a gente vai conhecer um pouco mais da internacionalização do Struts Que é uma ferramenta, assim, excepcional E eu finalizei o vídeo porque o celular tava tocando, né? Então eu acabei tendo que finalizar rápido Mas aí a gente fez aquelas correções, né? Havia feito aquelas correções importantes aqui, né? De que a gente... Eu... Com aquele negócio de copiar e colar Eu acabei pegando o próprio get username que eu tava avaliando aqui O valor que tava vindo, né? Do campo A gente tem uns atributos aqui Já tem os métodos getters e setters E basicamente o campo lá tem esse valor Então o valor que entrar lá também vai passar por aqui E a gente basicamente trata da seguinte forma, né? Informando que vai receber tal esses valores aqui De acordo com o campo Então adicionar no fio de erro Então ele vai tá recebendo esses caras aqui Eu joguei fora aquele action, tá? E vou tá criando ele mais pra frente, tá? Então nos próximos vídeos a gente vai tá criando Eu vou criar aqui, pessoal, um package Aqui que vai ser o Br.com.projeto.model Ok? Tá? Pra gente trabalhar com os pacotes de... Com alguns modelos Tá? E vou criar também Um outro pacote aqui Que é o Br.com.projeto.dao Beleza Tá? Deixa eu dar um refresh aqui Tá? E vou deixar um pouquinho essa questão aqui de lado, tá? Vou dar uma refrescada na minha cabeça Então eu vou mexer com layout Tá? Deixa isso aí um pouquinho de lado Voltando aqui Nos styles, né? Então eu vou colocar um color aqui, né? Importante a gente colocar um color também Tá? Que vai basicamente pegar o nosso texto Tá? Deixa eu colocar aqui FFF FFF Ponto e vírgula E vou colocar em cima pra ele me dar uma cor Tá? Então ele me abre a palheta de cor Eu vou pegar uma cor Pro meu texto que vai ser cinza Então eu defini cores personalizadas Então cinza aqui Cairia bem Então cinza escuro Assim Ok Vamos colocar um fonte 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 Não, fonte eu não vou colocar não Tá? Vou deixar simplesmente assim Tá? Vou executar aqui o meu O meu Registration Tá? Basicamente Finish Minha 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 letra não ficou lá Essas coisas Tá? Então tudo bem Tá? Só aqui na questão de submit A gente não vai trabalhar muito tanto com isso Tá? A gente vai Tentar dar uma melhorada nesse layout Né? Vou colocar aqui Submit Vou colocar aqui um Reset Então Ctrl S E aqui eu vou colocar reset Reset E Copiar o reset e colocar aqui também Ctrl S Beleza E lá no property Vamos colocar o valor do reset Reset Recebe Na verdade Limpar Isso aqui eu vou deixar bem separado Tá pessoal? Vou fazer um comentário de properties aqui Esta Parte Pertence A Registration Action Tá? Que a gente jogou fora Que eu joguei fora, né? E na verdade não era pra jogar fora Tá? Era bastava eu ter um pouquinho de paciência Deixar ela quietinha aqui Pra gente poder colocá-la junto com Com as nossas actions Tá? Mais Né? É Se isso aqui fosse um projeto Aí sim a gente estaria ferrado Mas como é treinamento vale tudo Então não tem problema Tá? Não fizemos nenhuma modificação Lá essas coisas Né pessoal? Vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa questão de modificação de lado E E Vamos continuar Tá? Vamos continuar desenvolvendo Preferir desenvolver Então Aqui na index Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu vou colocar Eu vou simplesmente colocar alguns links aqui Para os meus exercícios Pelo menos isso Tá? Então vamos padronizar assim Então tá um Um H Um S né pessoal? A gente aprendeu a trabalhar com link aqui na A Tá? Então eu vou até pegar um modelo aqui Tá? Então eu vou pegar meus links Eu vou pegar tudo esse conteúdo aqui Só vou modificar mesmo Eu vou pegar desde o OL Até Até o abre OL Até o título da página Até isso eu vou reaproveitar na index Então eu vou abrir aqui Eu vou colocar isso aqui na index Tá? E agora eu preciso só importar a taglib Né? Então eu vou importar a minha taglib Tá? Então eu preciso da minha taglib Para funcionar meus Minhas tags do Strats Tá? Ctrl A Ctrl Shift F Tá? Não fica lá amigado essas coisas Mas Temos aqui alguns links Tá? Então Aqui eu vou colocar o título Tá? Vou colocar aqui Exercícios Tá? Aqui é os exercícios basicamente Que a gente está fazendo Aqui embaixo Eu vou colocar um HR Então eu vou colocar um HR Então eu vou colocar um HR Então eu vou colocar um HR E aqui Aqui eu vou colocar alguns links Algumas ações Né? No lugar da Do Do set da Da URL Então Aqui está recebendo um parâmetro No caso aqui Então se está recebendo um parâmetro A Esse daqui é o Exercício da Exercícios De links Tá? E Então esse daqui vai pra aquela Pra aquela página A Tá? Na verdade Pra chamar a página A Deixa eu dar uma olhada no meu Strats Aqui É o parâmetro B Tá? Então Vou colocar aqui Vou chamar direto aqui A B É Agora Esse daqui Pessoal Esse daqui a gente vai chamar o Registration Né? Vamos chamar o Registration Então o Value O Value do meu Também é o URL aqui Olha como fica mal indentado, né? A gente nem consegue Mexer direito Pra Pra chamar a Registration A gente não colocou Tá? A gente não colocou Então fica como exercício Dessa aula que a gente colocar Tá? Então vou colocar aqui Que a gente não consegue Chamar simplesmente A Registration Certo? Esse daqui é no caso do Input Tá? Esse daqui é outro resultado Caso deu o erro lá Tá? Então deu o erro Você viu que depois que a gente colocou Esse parâmetro Ela mesmo recebe os erros Né? Tá? Ela trata os erros dentro dela mesma Então aqui eu vou colocar mais uma Action Vou copiar aqui Vou ter que criar uma Action Pra chamar o Página de Registration Tá? Então Basicamente isso aqui Aqui Tomar cuidado pra não ficar Do JSP aqui Tá? E aqui Tem a Registration Vou colocar outro nome pra ela Da Action Support Control S Control S E aí a gente tem que portar aquela Action Support da OpenSiphon E aqui E tem que implementar o método também Né pessoal? Tá? Não tá implementado aqui Tá? Mas Ó Até teve isso agora Olha só aqui Como é as coisas Então eu tenho que colocar esse Né? Que eu não vou Eu não vou Eu não vou Copiar Tá? Eu vou implementar Então eu vou colocar aqui Public String CUT Tá? E ele lança exceções Né? Pela primeira vez eu tô fazendo isso aqui pra vocês verem É... Public String Void Então vou adicionar o Return Daqui a pouco ele pia pra mim Porque ele lança exceções Tá? Então Su-cess Tá? Su-cess Beleza Ahm... Aqui tem Trous-exception Né? Então ele lança exceções Né? Mesma coisa aqui É... Vou colocar um Sysout nele também, né? Sysout Então Aqui Toda Toda página que eu colocar Pessoal Vou até abrir todas aqui Pra ver se tá com Com esse Com Registro pelo menos Pra gente ver Executando aqui no No console, né? A gente tem que ver se tá tudo certo Então beleza Essa tem Ahm... Essa tem Contatos Né? Essa página vai sair fora Mas tudo bem Deixa aí Ahm... Sysout pra isso aqui A gente vai Vamos... Vamos... Colocar aqui Index Executor Tá? Ctrl S Ahm... Aqui na nossa login Ahm... Login Executor Beleza E essa daqui também tá executando sempre Então essa action que a gente colocou aqui Ela... A gente tem que colocar Registrar ela aqui direitinho, né? A gente só copiou essa daqui de baixo Da Index Então vou colocar aqui Login Login Tá? E aqui ele vai receber o parâmetro de login também Tá? Então é esse Essa action que eu vou jogar aqui no meu... No meu... No meu link aqui da Index que eu tô montando Então beleza Voltando pra Index, né? Já registramos a do... A do Registration Tá? Então... Vou colocar aqui Registration Tá? E... E... E ao invés disso aqui Deixa eu ver Ai, ai Tá? Exercícios de link Registration Deixa eu pegar Puxar isso aqui Um pouco pra cá Um pouco pra cá O valor aqui vai ser login Tá? Então vai ser... A minha variável aqui Link1 Vai ter O valor de login Só que aqui ele tá dando Com isso aqui Tá? O que que é isso que ele tá Coisando aqui? Não tá reconhecendo Ah, tá? Não tá reconhecendo Porque eu grudei tudo Pronto Agora ele reconhece Legal Agora eu vou Puxar isso daqui Ah, as páginas de Uau, como a gente não vai Colocar link direto pra ela, né? Porque ela, na verdade Ela é um resultado Da de login Ah, deixa eu colocar Isso aqui Não pode Misturar as tags Tem que deixar elas Certinhas Tá, beleza Deixa eu puxar Esse cara pra cá Tá, eu vou deixar Basicamente a gente só tem O Registration E o Contatos Pessoal O Contatos a gente não vai usar A gente vai até deletar ele Vou deletar ele agora Porque ele serviu Só como Só como teste Tá? E a Action do Contatos Também eu vou deletar Tá? E aqui no Struts Eu vou limpar Aquele Aquela Action do Contatos Isso aqui foi bem no início Do curso, né? Só pra gente Dar uma olhadinha nela Agora eu vou dar um save aqui Vou fechar isso aqui O único link mesmo Que eu tenho o Registration Tá? Até agora Que vale a pena A gente dar uma olhada O Registration Tá? E os exercícios Dos links Tá? Então eu vou encerrar Essa coisa de Registration Agora Tirar isso aqui Pronto Se eu precisar Eu mesmo vou implementando Os links Então aqui Só pra ficar um padrãozinho Deixar essa ali Aqui embaixo E vou deixar o link No meio das ali E aqui também O link no meio das ali E aí A gente vai implementando Os links aqui Tá? Então deixa eu só Executar aqui Essa index Pra gente ver como que tá E aí A gente vai deixando Nossos exercícios aqui Até mais pra frente A gente conhecer O include Do Do Struts E poder colocar aqui Umas tags De include No No header No 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 rodapé Enfim Tá? Então a gente vai Dando essas melhorias Fazendo essas melhorias Pra melhorar pra gente Toda vez que a gente colocar A gente registra também Na index Pra gente poder navegar Depois que a gente Encerrar o treinamento Sobre os códigos Que a gente fez Isso aqui vai ser preenchido Tá? Mais pra frente Então eu aguardo vocês No próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau 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 Obrigado.